O tempo fechado e o frio fizeram muita gente desistir do litoral e voltar mais cedo pra casa. Tempo assim pra ficar na praia não tava valendo a pena. Não, não dá. Não ajudou pro carnaval. Não tava bom não, né? O chuva é complicado o negócio. Quem pegou a estrada mais cedo pra voltar do litoral encontrou muito movimento e tempo fechado também na estrada. Estava bastante movimento. Lá da saída até aqui, tava bastante movimentado. Na hora que sai do litoral ali de baixo mesmo, de Alexandre Matins, que pega pra rodovia 277, aí ele atrapalha um pouco a serra também, né? Fica um pouco o trânsito meio truncado. Só na BR-277 o fluxo de veículos foi 70% maior do que o normal no trecho entre o litoral do estado e Curitiba. A fiscalização reforçada nas rodovias registrou, além de muito movimento, infrações cometidas pelos motoristas. No balanço prévio, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que 75 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante em quatro dias de operação. 362 fizeram ultrapassagens proibidas. Mas o que mais chama a atenção são os flagrantes por excesso de velocidade. 4.100 motoristas foram multados. Este estava a 165 km por hora, num trecho onde a velocidade máxima permitida é de 110. Este outro dirigia a 157 km por hora. Os flagrantes foram na região oeste do estado. Disparado aí, o excesso de velocidade ainda tá sendo o maior vilão das estradas. Isso. Obrigado.